Esse aqui é o caju, pode comer, outro é, outro é o caju, o caju gostou da vontade. Suco de caju pode beber, suco de caju pode beber. Não, bebe pelo canudinho. Tá gostoso? É gostoso. Tá gostoso? Tá ótimo. Uma verdadeira maravilha. Verdadeira maravilha. Verdadeira maravilha. Não sei se não. Pode tirar o canto? Pode, claro. Pode, pode sim. Ele não tá pegando. Deixa eu ver se. Obrigada. De nada. Não, obrigada. A senhora veio fazer foto com a senhora, a senhora não falou nem um oi com ela. Eu? Vou fazer um foto. Foi. Aonde? Agora. A senhora gosta de fazer foto? De o que? Fazer foto. 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 Dá um gole desse suco. Termina de tomar o suquinho. Vai picar a mula. Tem. Tem. A minha mula. Bem feito quem foi que te mandou. Todo... Deixa com a jeito, deixa com a jeito, deixa com a jeito, deixa com a jeito. Deixa que eu arrume. Deixa? Bota a mãozinha aqui pra baixo aqui, tô arrumando o cabelo e você vai se chama. Não, né? Bota a mãozinha aqui embaixo aqui pra arrumar o cabelo. Deixa que eu arrume o cabelo. Tem que conseguir vã embora. É? Pronto. Tem que conseguir que tira esse suijo. Tem que ter com a mula? Sem que chique visualizo. Terminou? Deve ser Quantos gole? Tem quantos gole ainda? Deixa eu ver Tem quantos gole ainda? Deixa eu ver Tem mais xalato aí? Café? Deixa eu ver se não tem Tem um golinho ainda Deixa eu ver É x Acabou? Não Vai guardar a caixinha de lembrança ou vai jogar fora? Vai guardar a caixinha de lembrança ou vai jogar fora? Não Acabou o cigarro doce Acabou o cigarro doce? Acabou o cigarro doce? Tá satisfeita agora? Tá satisfeita? Tem mais fixo de fechar Tem mais não, Bozinha Olha ali Olha ali Quem são aqueles dois ali? Quem são aqueles dois ali na frente? Bozinha Não pegue não Não pegue não Quem é aquela mulher ali? Quem é aquela mulher ali? Não pegue não Quem é aquela mulher ali? Ali, quem é aquela mulher? Eu quero saber Eu quero saber quem é aquela mulher ali Que a senhora conhece A senhora conhece aquela mulher ali? A senhora conhece aquela mulher ali? Eu conheço ela É? A senhora conhece aquela mulher ali? É pra mim Ah, é prima Pensei que era mais aparentada Mas é prima, não é? Bidê Bidê Dê o café Ela tomou café Ela tomou suco É Tá satisfeita, não tá? Dê o café Vai derrubar, comate